Glória a Deus, amém queridos, eterno Deus, obrigado Senhor, obrigado por mais esta manhã, por mais este povo que se reúne como igreja do Senhor neste lugar Pai, fala Senhor conosco, queremos continuar crescendo na graça e no conhecimento e aprendendo mais e mais com o Teu Espírito Santo, amém, graças a Deus. Podem sentar queridos, glória a Deus, sejam todos bem vindos nossos irmãos aqui do Facebook que estão ao vivo, logo mais também lá no Youtube, nosso endereço no Youtube é o Ministério Graça e Verdade, tá bom? Aqueles que nos acompanham no Facebook, só é procurar Ministério Graça e Verdade, vocês vão nos encontrar também lá no Youtube, se inscreva lá no nosso canal, fortaleça lá o nosso trabalho, para que essas mensagens continuem a correr e alcançar os corações dos eleitos, olha lá amados, sem cerimônias, olha o tema nesta manhã, as portas do, eita né, já teve gente aí que tremeu todo, irmão, você vai falar de inferno nesta manhã? é irmão, as portas do inferno, irmão, esse assunto já é assustador, esse tema já é assustador, mais assustador vai ser o que você vai ouvir nesta manhã, para não dizer revelador, porque por quanto tempo, isso aqui ó, inferno, nos infernizou, por quê? é porque eu não sabia o que era, eu só ouvia falar, como disse Jó, mas hoje, os nossos olhos, vão ver, olha lá ó, Mateus, capítulo 16, versículo 18, é muito conhecido esse texto, esse versículo, disse Jesus, olha lá, era, pois também, eu te digo, que tu és, Pedro ou Petros? era, a tradução correta? ou é a tradução correta? pois também, eu te digo, que tu és Petros, ou Pedro, e sobre, esta pedra, edificarei a minha, a igreja é de quem? então, irmão, se a igreja é de Jesus, aquela pedra ali, não pode ser Pedro, como os nossos irmãos católicos dizem, que Pedro ele é a pedra, e o Papa é o sucessor de Pedro, que era a pedra, então a igreja certa é a romana, porque veio de Pedro, que era a pedra, e o Papa é o sucessor de Pedro, que era a pedra, não, 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 não pois também, eu te digo, que tu és Petro, Pedro, ou Pedrita, Pedrinha, Rocha, Fragmentos de pedra. Pois eu te digo que tu és Petro, Pedro. E sob esta pedra, esta, esta pedra, Jesus está falando para Pedro e dizendo esta pedra, eu. Tu és Pedro, Jesus dizendo. E sob esta pedra, que é Jesus, edificarei, fundarei. A minha igreja, a qual ele é o cabeça, amém? E as portas do, do que? Diga, e as portas da morte, não prevalecerão contra ela. Aí, irmão, você não leu o inferno, você está falando morte. E as portas do Hades, ou do Sheol, não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Irmãos, a Bíblia, nos originais, do grego, hebraico e aramaico, que foram traduzidas para as outras línguas e outros idiomas, não existe a palavra inferno. Se você pega a Bíblia nos originais, porque ela foi escrita no aramaico, ela foi escrita no hebraico, e ela foi escrita no grego moderno, onde a maioria do Novo Testamento foi escrita. Simplesmente, não existe essa palavra inferno. A tradução religiosa, a tradição religiosa, principalmente no século XVII, com o rei Jaime, ele traduziu em todas, ou a maioria das palavras-chave da Bíblia, do original, que é Sheol, Hades, e outra tradução chamada Geena, ele pegou e colocou inferno, tendenciosamente. E de lá para cá, todas as outras traduções, foram influenciadas negativamente, e tendenciosamente, eles substituíram, a palavra, Geena, Hades, do grego, e Sheol, do hebraico, e colocaram um tal de um inferno, que nos originais, não existe. Se você pegar um judeu praticante, ele tem a Bíblia lá no, no original, grego, hebraico, e aramaico, não tem a palavra inferno, simplesmente não existe, a palavra inferno. Mas irmão, foi Jesus que disse, foi o tradutor que disse, que Jesus disse, quando Jesus não disse. porque o que Jesus disse aí, foi isso aqui. Pois eu também te digo, que tu és Petro, e sob esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas tu, se ele falou no grego, foi Hades, se ele falou no hebraico, foi Sheol. Não prevalecerão contra ela, ele não falou inferno. porque Sheol, do hebraico, e Hades, do grego, ambas, apontam para o mesmo, lugar, sepultura, cova, ou lugar dos, mortos. Mas o que foi que a, a mitologia, grega, influenciou, a igreja. Na mitologia grega, havia um homem, que era irmão de um Deus, chamado Zeus, o nome dele era Aides, e acreditavam-se, que ele era um Deus, dos infernos, ou inferno, do latim. Quando a Bíblia, foi traduzida, para o latim, no lugar do Hades, Sheol, eles colocaram, inferno, ou inferos. Vindo, da mitologia grega, dizia que nesse inferos, ou inferno, havia um Deus, que era irmão de Zeus, isso é a mitologia grega, que era o Deus, desses, infernos. Pegaram isso, e colocaram na Bíblia. E aí, empurraram para a igreja, ah, e detalhe, os meus irmãos aqui, teólogos, PHD em teologia, doutorado em divindade, deixam de ser preguiçosos, é só pesquisar, o significado nos originais, eles sabem, mas são, ventres preguiçosos. Leia no sentido literal, e empurra para a igreja, para quê? Para não ter medo. Porque se eu prego o inferno, com o lago de fogo, e nesse inferno, tem um capeta, que é o homem, parece que é torcedor do flamengo, que é todo vermelho, com tridente na mão, e uma cauda. Isso está onde isso na Bíblia? Não existe. Mas pregaram isso. Olha lá. Primeiro a Pedro, capítulo 2, versículo 4. Jesus disse, tu és Pedro, sob esta pedra, edificarei a minha igreja. Vamos mostrar, que a pedra que Jesus se referiu, era ele, não Pedro. E o próprio Pedro, ninguém melhor do que Pedro, para reconhecer, e testificar. Primeiro a Pedro, 2, 4. E chegando-vos para ele, pedra. Porque pedro, significa pedra. Ou pedro, significa pedra. E chegando-vos para ele, pedra, pedra o quê? Viva. Reprovada, na verdade, pelo quê? Olha aí, que é pedra viva, que foi reprovada pelos homens. reprovada pela religião. Ah, para mim não presta, não está dando mais o dízimo. Pedras vivas, reprovada pelos homens. Na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita, e o quê? Você é uma pedra, eleita, e? Reprovada pelos homens. Reprovada pelos homens. Reprovada pela religião, mas para Deus, pedra, eleita, e preciosa. Cinco, vós também, como pedras vivas, sóis edificado, casa o quê? Casa espiritual, e sacerdócio, para oferecer, sacrifícios de dízimos, de campanha, de jejum, de jejum, sobe monte, desce monte, derrama óleo, tira óleo, vassoura ungida, carta do amor, campanha do descarrego, para com isso. edificados, casa espiritual, porque neste novo pacto, não existe casa de Deus, de pedra, edificados, casa espiritual, e sacerdócio santo, para oferecer, de sacrifícios, de espirituais, agradáveis a Deus, por quem? Por Jesus Cristo. Seis, por isso também, na onde? Na escritura, se contém, hoje está escrito, eis que ponho em Sião, a pedra o quê? A pedra principal, quem é a pedra principal? Jesus, não é Pedro, não é você, Jesus. Da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será, quem crê em Jesus, você não será, confundido, jamais, jamais será, confundido, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, a pedra, que os edificadores, reprovaram, quem foram os edificadores? A religião da época de Jesus, essa foi a principal, da esquina, a principal pedra angular, então, amados, a pedra, não é Pedro, a pedra principal, é Cristo, porque o fundamento é quem? aí Paulo vem dizendo isso aqui, tem oito ainda, 1 Pedro 2,8, uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados, então, muitos tropeçam na palavra, e essa pedra se torna, pedra de escândalo, e pedra de tropeço, porque eles foram, destinados para isso, então, Pedro está deixando claro, que ele não é a pedra, a pedra angular, a pedra principal, é Jesus Cristo, e aí vem Paulo, 1 Coríntios, capítulo, irmão, o que isso tem a ver com o inferno? O que isso tem a ver com as portas do inferno? Tudo, aí vem Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, segundo a graça de Deus, que me foi dada, pois eu, segundo a graça de Deus, que me fui dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja como, veja cada um, como edifica sobre ele, 11, porque ninguém pode pôr, outro fundamento, além do que já está, o qual é quem? Jesus Cristo, então o fundamento, já está posto, a pedra de esquina, já está posta, o fundamento é Cristo, Paulo disse, ele me impôs, como sábio arquiteto, eu lancei o fundamento, Paulo está dizendo, eu apresentei para vocês, o fundamento, Paulo vem com a mensagem, da nova aliança, com Cristo ressuscitado, apresentando o fundamento, que é Cristo, e ele diz, olha, ninguém pode colocar, outro fundamento, porque esse fundamento, já está, estabelecido, então Pedro sabia, que ele não podia, se intitular, como a pedra principal, ele não se intitulou, mas os homens, se intitula, eu sou a pedra, desta igreja, porque eu sou, pastor presidente, então aqui, vai ter que ser, do meu, jeito, a pedra, é Jesus Cristo, o cabeça, da igreja, é Jesus Cristo, o marido, é Jesus Cristo, o Senhor, é Jesus Cristo, Deus, é Jesus Cristo, o Senhor, é o Espírito, então Paulo, confirma, que o fundamento, é Cristo, e no contexto, ele vai dizer, se alguém mudar, esse fundamento, vai sofrer, detrimento, será provado, pelo, fogo, uh, é no contexto, que Paulo fala, e aqui, nós, chegamos no livro, de Jeremias, capítulo 7, versículo 30, olha o que está escrito, presta atenção, nisso aqui, porque os filhos, de Judá, fizeram, o que era, mal, aos meus olhos, diz o Senhor, puseram, as suas, abominações, na casa, que se chama, pelo meu nome, para contaminá-la, e o que foi, que eles fizeram, Senhor, e edificaram, os altos, de tofete, que está, onde? No vale, do filho, de nó, irmão, o que é, vale, do filho, de nó, é aquela palavrinha, que você lê na Bíblia, de nó, que os religiosos, também dizem, que corresponde ao inferno, de nó, é uma palavra, do grego, que do hebraico, quer dizer, que traduzido, vale, do filho, de nó, então, Deus, lá, no antigo pacto, estava falando, por boca, de Jeremias, que o seu povo, se corrompeu, trouxe a abominação, para casa, que era chamada, pelo nome dele, ou seja, o templo, e o que foi, que eles fizeram lá, edificar os altos, de tofete, que está, no vale, do filho de nó, era um vale, era um lugar, geográfico, no vale, do filho de nó, e eles fizeram, para quê? Para queimarem, no, a seus filhos, e as suas, o que nunca, ordenei, nem me subiu, ao coração, então, eles fizeram, os altos, eles levantaram, os altos de tofete, que está lá, no vale, do filho de nó, e lá, eles fizeram, passar pelo fogo, seus filhos, e as suas filhas, só que Deus, nunca se agradou disso, nunca veio, o coração de Deus, agora, uma pergunta, para os inteligentes, com mente de Cristo, como é que a religião, prega o inferno, de fogo, para consumir, eternamente, aqueles, que não aceitaram, a Jesus, que é isso que eles falam, se Deus, não tinha nem prazer, naquela prática, onde os pais, queimavam seus filhos, e suas filhas, em sacrifício, a um Deus pagão, que carrasco, é esse, na mente dos religiosos, não irmão, mas o inferno, é a punição, para aqueles, que não aceitam Jesus, é isso que a Bíblia diz? Não, vamos lá, segunda reis, capítulo 22, versículo 17, presta atenção, eu sei que os críticos, vão bater, a gente já está, já acostumado com isso, segunda reis, 22, 17, por quanto, me deixaram, olha o que Deus, está falando, portanto, me deixaram, e queimaram incenso, a outros, deuses, que não são demônios, são homens, ídolos, queimaram incenso, a outros deuses, para me provocar, me provocarem a ira, por todas as obras, das suas, mãos, o meu, olha, olha para isso, o meu furor, se acendeu, contra este, e não se, que lugar, o furor de Deus, se acendeu, vale, do filho, de nó, Geena, porque era lá, que eles queimavam, as crianças, que Deus não, se agradava, o meu furor, se acendeu, contra este lugar, Geena, e não se, apagaram o que? o fogo, o Geena, vale do filho de nó, ficava, ao sul do oeste, da cidade antiga, de Jerusalém, se tornou, um lixão público, onde as pessoas, jogavam, todo tipo, de, carnificina, animais mortos, malfeitores, lixo, e tacava, fogo, não, não tinha, gasolina, não tinha, álcool, qual, era o combustível, que mantinha, o fogo aceso, enxofre, enxofre, se você, não aceitar Jesus, você vai para o inferno, que é um lago de, enxofre, nem sabe, o que está falando, era o vale, do filho de nó, que era um jogado, carniça, lixo, e o combustível, era enxofre, enxofre, fede, e queima, e Deus, que esse fogo, não, se apagará, porque enquanto, houvesse, carniça, tinha que haver, fogo, e para haver fogo, tinha que haver, combustível, enxofre, irmão, você está pregando difícil, não irmão, não está pregando difícil não, é porque a gente ficou, naquela mesmice, durante anos e anos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, trazei seu dízimo, a casa do Senhor, e não lê contexto, não vai procurar significado, e o povo sendo enganado, é por esses lobos, não estou generalizando, muita gente boa de Deus, muitos filhos de Deus, nesses lugares, mas como o amado leu, tem zelo de Deus, mas sem entendimento, cuida do povo de Deus, mas sem entendimento, porque foram doutrinado, foram ensinado errado, e nós não fomos chamados, para andar no erro, nós fomos chamados, para andar na verdade, que é em Cristo Jesus, examinando, examinando as escrituras, não irmão, o inferno, está na escritura, está na escritura, mas não foi escrita, no português meu irmão, vamos na fonte, vamos pesquisar, os significados, das palavras, para não estar comendo, gato por lebre, geêna, não tem nada a ver, com o inferno, ou infernum, do latim, foi invenção romana, isso não é de hoje não irmão, isso é antigo, e as demais traduções, seguiram a mesma linha, de raciocínio, é inferno, e aí pegaram inferno, e sincronizaram, com o vale do filho de nó, ou geêna, não irmão, está vendo, é inferno, tem fogo, aí é tanta confusão, e eles dizem assim, tem fogo, tem glória, e se tem glória, tem poder, aí mistura tudo, e depois tem fogo para queimar, eu não entendo, nós vamos entender, vamos entender, olha lá, segunda reis, 23, 1, então, o rei, o rei aqui, é, Josias, sabe quantos anos ele tinha? 8 anos de idade, o rei Josias, assumiu o trono, com 8 anos de idade, no ano 18, ou seja, com 18 anos, o rei mudou a história, daquele lugar, então o rei, ordenou a todos os anciãos, de Judá, e de Jerusalém, se reuniram, a ele, 10, segunda reis, 23, 10, também profanou a torféde, acaba com esse negócio aqui, também profanou a torféde, que está onde? No vale dos filhos, de Inó, Jeena, ou Jeiben, Inó, então o rei, com 8 anos, assumiu o trono, com 18 anos, ele disse, vamos acabar com essa bagunça aqui, ele foi reto diante de Deus, ele disse, eu não quero essa idolatria, eu não quero essa abominação, diante do meu Deus, vamos acabar com esse negócio, ele foi lá, destruiu, profanou a torféde, que está, ou estava, esteve, no vale dos filhos de Inó, para que ninguém, fizesse passar o que? A seu filho, ou sua filha, pelo fogo a quem? A Moloque, o Deus, daquele povo, ou daquela cultura, daquela idolatria, então eles estavam sacrificando, seus filhos, e suas filhas, passando seus filhos, e suas filhas, pelo fogo, a Moloque, um ídolo, esse rei amado, ele fez o que era agradável, aos olhos de Deus, ele destruiu, ele acabou, pelo menos naquele tempo, naquele período, que ele reinou, com aquela prática, que era abominável, aos olhos, de Deus, Mateus capítulo, 3, versículo 11, presta atenção, João Batista, está batizando, no Jordão, João Batista, está batizando, e dizendo, arrependei-vos, crede no Evangelho, é chegado, está chegando a vós, mais o reino de Deus, então está lá, João Batista, batizando no Jordão, muitos, iam para serem, batizados, para esperar o Messias, o batismo, de João Batista, era um sinal, para os judeus, que o Messias, estava chegando, era para apresentar, Jesus, a Israel, livro histórico, de João, capítulo 1, versículo 31, a 33, só era para isso, era uma apresentação, de João Batista, era para João Batista, apresentar Jesus, a Israel, era para isso, que servia o batismo, de João, então João, está batizando, lá no Jordão, os filhos de Deus, judeu, que cria no batismo, e cria em Jesus, naturalmente, eles se batizavam, para esperar o Messias, porém, havia lá, um outro grupo, que não, cria, ia lá, para quê? para espionar, para zombar, de João Batista, e o batismo, muitos, não creem nessa mensagem, que nós pregamos, eles entram no nosso meio, só para espiar a nossa liberdade, depois sai falando mal, então, os saduceus, que não criam na ressurreição, e também, os fariseus, que não aceitaram Jesus, que eram os, religiosos da época lá, os edificadores, que rejeitaram o Senhor, ele veio para os seus, e os seus, não, receberam, eles iam também, nesse batismo, não para serem batizados, mas para criticar João, então, Mateus capítulo 3, versículo 11, presta atenção, porque você não vai sair daqui, dizendo, pelo amor de Deus, Senhor, me batiza com teu fogo, Jeová, eu quero ter poder, para eu sair voando assim, cuidado, você nem sabe, o que está pedindo, igreja, pentecostal, labareda de fogo, aqui o fogo, nem sabe, o que está falando, Senhor, eu já sou batizado, na água, eu já sou batizado, no caldo, eu já sou batizado, no óleo, eu já sou batizado, no azeite, eu já sou batizado, no dendê, eu já sou batizado, no espírito, agora Senhor, quero batismo, com fogo, oh, meus filhos, Paulo disse, eu sinto dores, de parto, por vós, até que Cristo, seja formado, em vocês, e eu, João Batista, e eu, em verdade, vos batizo, com, para arrependimento, mas aquele, que vem após mim, é mais poderoso, do que eu, cujas alparcas, não sou digno, de levar, ele, vos batizará, com, e com fogo, a pergunta é, existe esse batismo, na Bíblia? Não, eu já li a Bíblia, capa a capa, umas três vezes, eu nunca encontrei, uma menção, desse batismo, com fogo, só João falou, um versículo, isolado, uma frase, isolada, e o que é isso aqui então? Porque Jesus batiza, com o Espírito Santo, Atos, capítulo 1, 1, versículo 5, Jesus disse para os seus discípulos judeus, vós fostes batizados, é, vós foram batizados, por João, mas agora, sereis batizados, com o, Espírito, Jesus nunca falou, que é batizar ninguém, com o Espírito Santo, e com fogo, não existe o batismo, com fogo, isso aqui, é uma força de expressão, de João, e para entender isso aqui, eu preciso, contextualizar o texto, não irmão, aí ó, João disse, que ele batizava com água, então se era João, não sou eu, então nós não vamos batizar com água, que era um sinal para o judeu, então mesmo João disse, que aquele que vinha, depois dele, que era maior do que ele, ia batizar com o Espírito Santo, mas João também disse, que ele ia batizar com fogo, ah tudo bem irmão, já que vocês não batizam nas águas aqui, mas João disse, que Jesus ia batizar com o Espírito Santo, e com fogo, então existe o batismo com o Espírito, e o batismo com fogo, o que era que João tinha em mente, quando João mencionava fogo, quando João mencionava fogo, ou mencionou fogo, João tinha em mente, juízo de Deus, a algo que seria queimado, e no contexto aí, quem seria queimado, vamos lá, 12, Mateus capítulo 3, versículo 12, em sua mão, tem a pá, olha o que João está falando de Jesus, a pergunta é, Jesus apareceu na Bíblia com a pá na mão? então é uma figura de linguagem, é uma força de expressão, Jesus nunca apareceu, Jesus não é carpinteiro, Jesus não trabalhava com caçamba, então eu preciso entender, a fala de João, em sua mão, em sua mão, tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu, e queimará, o que? a palha com, que nunca se, quem lembra de Jeremias, que Deus disse, de reis, Deus disse que o fogo não ia se, apagar, então o que é que João está falando aí? João está dizendo, porque ele está falando para dois públicos, aqueles que estavam recebendo o batismo, eram aqueles que eram de Deus, aqueles que estavam zombando do batismo, era a palha, que ia ser queimada, que não crie em Jesus, então João estava dizendo, olha eu batizo vocês com água, mas depois de mim, vem um que é mais poderoso do que eu, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, e olhava para o outro público, e com fogo, quem crê, ele vai batizar com o Espírito Santo, que era a promessa, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, a promessa de Joel 2, vai se cumprir, e vocês, fariseus, hipócritas, com fogo, então João está falando para dois públicos, um de Deus, e um da perdição, por isso que ele usa a expressão, batizará com o Espírito Santo, e com fogo, porque na mente de João, fogo era sinônimo de juízo, da parte de Deus, então ele diz, olha, em sua mão tem a pá, e limpará sua erra, e recolherá no celeiro, o seu trigo, o que é celeiro? Eternidade, o que é trigo? Os filhos de Deus, ele disse que, tinha o trigo, e o joio, ambos parecidos, mas o trigo, se rendia, quando carregado, o joio, não dava fruto, era teso, não se rendia, queimados, palha seca, o bode, estará, a esquerda, as ovelhas, a direita, os dois ladrões da cruz, quando é crucificado com Cristo, dígimas, e gésimas, o da direita, ovelha, filho de Deus, reconheceu Jesus, lembra-te de mim, quando entrar no teu reino, o da esquerda, bode, palha, seria queimado, fecha a cota de Jesus, então ele ia receber o que? Fogo, que era um sinônimo, de juízo, era uma cultura do judeu, por causa do vale, do filho de, Inó, do fogo que não se apagava, o fogo nunca, se apagará, vamos entendendo aí, Marcos, capítulo 9, versículo 43, disse Jesus, e se a tua mão, te escandalizar, corta, vamos ler, correto, e se a tua mão, te escandalizar, corta, melhor é para ti, entrares na vida, aleijado, do que tendo duas, mãos, e ires para o, diga, Geena, esqueça o inferno, porque senão você está com a mente romana ainda, e ires para o Geena, vale do filho de Inó, onde tinha o que? Fogo, e enxofre, e do que é que Jesus está falando? Jesus estava dizendo, ó irmão, se a tua mão escandaliza você, se você pega no que não é teu, corta essa mão aí, é melhor tu entrar na vida, é melhor tu, tu reinar em vida, por meio de Cristo Jesus, cotó, quantas pessoas só estão hoje, vivendo para Jesus, depois que levaram um tiro, e ficaram na cadeira de roda? quantas pessoas hoje, abandonaram as drogas e o tráfico, porque depois que, perdeu a perna, perdeu um braço, perdeu um olho, nas guerras dos tráficos, aceitou Jesus e diz, agora eu sou nova criatura, é isso que Jesus está falando, se o teu olho, se a tua mão te escandalizar, corta essa mão, Jesus está mandando por um acaso, as pessoas cortarem, no sentido literal, e quem diz que cortar a mão, no sentido literal, é sinônimo de que, vou ser uma boa pessoa, eu já vi casos de pessoas, que amputam, amputa, parte do seu corpo, agora não que está difícil, mas uma época que era fácil, se aposentar, só para se encostar, eu conheci um abençoado, que ele não tinha esse dedinho aqui, não era Lula não, não tinha esse dedinho aqui, ele disse, rapaz, eu estou com medo, de tomar a minha indenização, eu falei, por quê? Não é porque se descobrirem, que isso é esse dedo, eu perco a aposentadoria, e eu trabalho, mas não queria perder, é detalhe, mas era um homem de Deus, crente, mas estava mentindo, se a tua mão te escandalizar, corta, não é para cortar, no sentido literal não, é para você mudar a atitude, se a tua mão te escandaliza, corta isso aí, corta essa sua atitude maligna, comportamento diabólico, comportamento satânico, é isso, que se opõe, aquilo que o Evangelho nos proporciona, que é paz, justiça, e alegria no Espírito Santo, porque com tais atitudes, disse Paulo aos coríntios, não errei, os injustos, os avarentos, os sodomitas, os ladrões, beberrões, não herdarão o reino de Deus, não desfrutarão, da paz de espírito, viverão como filhos sim, são filhos sim, mas vão viver como escravo, sofrendo, são filhos de Deus, mas não obedecem a palavra, são filhos de Deus, mas não se submete a graça de Deus, são filhos de Deus, mas querem viver na carne, aí Jesus disse, se a tua mão te escandalizar, corta, esse comportamento, essa atitude, não é para cortar a mão não, e no contexto ele vai dizer, se o teu olho te escandalizar, arranca esse olho, e joga, joga fora, para quê? porque não adianta, porque senão tu vai ser jogado lá, no inferno, no Jeena, no vale do Filho de Inó, onde o fogo não se apaga, vai ser queimado, destruído, 944, Marcos, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga, aí irmão, é inferno, está no mesmo raciocínio, quem está no mesmo raciocínio, fogo, era posto no vale do Filho de Inó, o Jeena, combustível, era enxofre, o enxofre alimentava o, fogo que não se, irmão, e o que não era consumido pelo fogo, o bicho não morre, aí pegaram o bicho não morre aqui, diz que é o capeta, que lá no inferno, as pessoas que não aceitaram Jesus, vão para o inferno, aí eles pegam aí, colocam aí nas redes sociais, eles pegam a imagem do vulcão, em erupção, é aquele vulcão jogando avas, e colocam um bocado de desenho, de pessoas caindo dentro do vulcão, e diz que ali é o inferno, e ele diz que lá dentro, o bicho não morre, e as pessoas vão ficar sofrendo eternamente, o bicho comendo, mas se tem fogo, que bicho do capeta é esse, que não morre queimado? Esse bicho é eterno? Tem fogo e tem bicho, aí se o fogo não queima, o bicho também não morre, que negócio é esse? Como eu falei, o Vale do Filho de Inó, era um lixão público, que ficava na cidade antiga, de Jerusalém, no Sudoeste, e lá era jogado carnificina, animais mortos, ladrões, e tacava fogo, jogavam o enxofre, e tacava fogo, e o bicho nunca morria, por que o bicho nunca morria? Porque todo dia tinha, podridão, todo dia tinha carniça, irmão, onde tem carniça, tem larvas, tem bicho, o bicho não morria, não era no sentido literal, que aquele bicho não morria, aquele bicho morria, mas sempre tinha mais bicho, ou seja, o bicho não morre, sempre tinha bicho, sempre tinha bicho, e sempre tinha fogo, o fogo também, produzido pela, pelo enxofre, era uma espécie também, de proteção, para não disseminar, disseminar doenças, também servia isso, por isso que o fogo, tinha que continuar aceso, mesmo se não tivesse, algo para jogar dentro, o fogo tinha que continuar aceso, para queimar as impurezas, queimar, possíveis doenças, transmissíveis, onde o seu bicho não morre, e o fogo, nunca se apagará, tem gente aí, que já está me bloqueando, nas redes sociais, Mateus, capítulo 23, versículo 15, Há de vós, escribas, e fariseus, quem eram esses? Eram os intelectuais, da época, os conhecedores, aqueles que escreviam, aqueles que traduziam, e os fariseus, os mentirosos, religiosos, da época, hipócritas, que Jesus, muitas vezes, falou dele, Há de vós, escribas, e fariseus, hipócritas, pois que, pecorreis, o mar e a terra, para fazer um prosélito, para fazer um religioso, eu vou para a África, ganhar almas, para Jesus, chega lá, ele faz um religioso, eu estou fazendo a obra de papai, eu sou missionário, chega lá, ele faz um religioso, que dava benção a mãe, benção a pai, agora não vai na casa da mãe, não vai na casa do pai, porque o pai é da Umbanda, e ele é crente, Há de vós, escribas, e fariseus, hipócritas, pois, pecorreis, o mar e a terra, para fazer, um prosélito, e depois, de tornar desfeito, eu ganhei aquela alma, para Jeová, eu batizei, aleluia, ele já está te dando o dízimo, ele já está buscando o espírito, ele já está falando, jarabachararabara, eu ganhei ele para Jesus, ah, olha o que Jesus disse, e depois de ter desfeito, o fazeis, filho do, duas vezes, mais do que vós, pior do que os tais, e o fazeis, filho, do Geena, fogo, ou seja, a pessoa nunca se converteu, quantos filhos de Deus aí, se reunindo nessa manhã, mas a mente, fogo na mente, oh meu Deus, se Jesus voltar, será que eu fico, oh meu Pai do céu, preciso buscar o Senhor no monte, oh meu Deus do céu, minha mulher não se converteu, o meu Pai está nas drogas, o meu Filho está bebendo, tudo perturbado, o fogo queimando na consciência, não tem paz, aí Jesus disse, vocês percorrem mar e terra, para fazer um prosélito, e depois que faz, ele tem de ser feito, tem de ser feito, o fazeis, filho do inferno, do fogo, do Geena, duas vezes mais do que vocês, ou seja, só traz perturbação, para aquelas mentes, é isso que a religião faz, só traz perturbação, e o crente briga com o católico, o católico briga com o espírito, o espírita briga com o macumbeiro, o macumbeiro briga com o católico, o evangélico, a minha religião é melhor, a minha igreja é de Deus, a tua não é, o meu pastor é santo, o teu não é, o meu ungido, o teu não faz, o meu cura, o meu descura, o meu faz macumba, o outro faz a mulher voltar, o outro faz a mulher sair, o outro tira, o outro abota, que é isso irmão, aí cria essas pessoas aí irmão, sem paz, fogo consumindo na mente, duas vezes mais, filho do Geena, do inferno, João, capítulo 3, versículo 36, olha a herança dos filhos de Deus, e consequentemente a herança, daqueles que receberam a sentença, o juízo de punição, João capítulo 3, versículo 36, aquele que crê no filho tem o que? tem a vida o que? até domingo que vem, porque se não vier domingo que vem, perdeu a salvação, tem a vida eterna, mas aquele que não, crê no filho, não verá o que? não verá o que? então o que é a perdição? aqui já é uma resposta, para o que é a perdição, para aqueles que não são de Deus, é estar impossibilitado, de ver, a vida, e que vida? que vida? é eterna, quem crê em Jesus Cristo, quem crê no filho de Deus, tem a vida eterna, mas quem não crê no filho de Deus, não verá a vida, mas a ira de Deus, sobre ele, permanece, isso é a perdição, para quem não crê, em Jesus, não verão a vida, que vida? eterna, quem era Adão? essa mensagem chocou aí, Adão, amado, era filho da perdição, porque Adão era a alma, vivente, o segundo Adão, Jesus, tinha o espírito, vivificante, portanto Adão, quando morreu, sinônimo de fogo, foi queimado, como uma planta, que você pega, toca fogo, e depois ela não fica lá, com fogo, eternamente, eternamente, depois que ela acaba, o fogo apaga, e acabou, sinônimo, de juízo, Caim, filho do maligno, viveu, morreu, foi extinguido, apagou-se, o fogo, queimou, eternamente, não é que o fogo, vai ficar queimando eternamente, ele foi queimado, para sempre, passei aqui não, né, passei, aquele que crê no filho, tem a vida, eterna, mas aquele, que não crê no filho, não verá vida, mas a ira de Deus, sobre ele, permanece, Caim, Judas, João, capítulo, 17, versículo, 12, nenhum dos que o seu homem, deu, se perdeu, exceto o filho da, Paulo, falando aos romanos, capítulo 9, versículo 21, ao 24, Paulo disse, que estou homem, que contendes contra Deus, porventura dirá coisa formada, porque me fizestes assim, ou não tenho, oleiro, poder, sobre a própria massa, matéria, substância, para da mesma massa, fazer um vaso de, honra, ter a vida eterna, e outro, da mesma massa, da mesma substância, um vaso de, desonra, da perdição, joio, bode, que serão, queimados, apagados, extintos, para todo o sempre, então isso é a perdição eterna, eles não, verá, a vida, então vamos entender, a mentalidade de Paulo, esse texto eu amo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, 2 Tessalonicenses, 1, 7, e a voz, que sóis atribulados, descanso conosco, quando se manifestar, o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, apontava aqui para o ano 70, Paulo está escrevendo antes do ano 70, apontava para o juízo de Deus, sobre o judeu, sobre Israel, vamos lá, 8, com labareda de fogo, com labareda de fogo, era expressão, força de expressão, tomando vingança, dos que não conhece a Deus, e dos que não obedece ao evangelho, de nosso Senhor, Jesus Cristo, então o inferno, que a religião prega, que tem fogo eterno, é do diabo, e porque aqui diz que era Jesus, que ia descer com labareda de fogo, então vamos entendendo aí, 9, os quais, olha, os quais, os quais quem, os que não verão a vida, os quais quem, os que não creram no Filho de Deus, os quais quem, que criticaram do batismo de João, e foram queimados pelo fogo, os quais quem, que não possuem espírito, os quais quem, que blasfema contra o espírito, o qual pecado não há perdão, os quais quem, os bodes, os quais quem, o joio, os quais quem, os vasos de desonra, os quais quem, os filhos da perdição, os quais, por o quê? Olha o cartilho aqui, de quem não, não é de quem aceita Jesus, é de quem não crê, de quem Deus não conhece, porque o Senhor conhece os que são, e todos que professam o nome do Senhor, afastem-se da iniquidade, então aqueles que não crêem, que não conhecem, não reconhecem, não se submetem, é porque eles não são de Deus, eles não verão a Deus, eles não verão a vida, eles serão extintos, pelo fogo que é sinônimo de juízo de Deus, os quais, por cartilho, padecerão, eterna, e o que é a eterna perdição, eu gosto de outra tradução que diz assim, os quais, por cartilho, padecerão, eterna perdição, pois serão, banidos, da face do Senhor, essa diz, os quais, por cartilho, padecerão, eterna perdição, longe da face, do Senhor, ou seja, não verão o Senhor, não verão a vida, e da glória do Seu, o que é a perdição eterna, deixar de existir, não tem nada a ver, com ficar sofrendo, dentro de um dito inferno, eternamente, um lugar cheio de bicho, que fica comendo as pessoas, e eles ainda botam lá, um diabo, que fica lá, furando as pessoas, e dizendo, eu já esperava você, ah, e detalhe, os mesmos pregam, que o inferno de fogo, era um cartilho para um diabo, como era cartilho para um diabo, se supostamente, o tal do diabo, estava lá dentro, esperando, que coisa, mal contada, irmão, não tem lógica, irmão, então, a perdição eterna, amado, é a impossibilidade, de ver a Deus, isso é perdição eterna, e outra coisa, deixa eu dar uma notícia para você, e não adianta, ninguém vai mudar, nada que está já decretado, ah, irmão, então eu vou ganhar o meu irmão, para Cristo, para ele não se perder, eternamente, e não ver Deus, não existe, porque os seus, Deus já predestinou, Deus já elegeu, antes da fundação do mundo, quem é, é, ninguém vai mudar mais nada, quem crê, crê, quem não crê, já está, condenado, quem não crê, já está condenado, não é que vai passar a crer, não, já está condenado, para a vida eterna, ou para a eternidade, os quais, por um cartigo, padecerão, eterna perdição, longe da face do Senhor, e da glória do seu, poder, Hebreus, capítulo 10, agora, olha o que acontece, com o Filho de Deus, que não é, que não, que não vai ser perdido, amém, olha o que acontece, com o Filho de Deus, que crê em Jesus, olha o que acontece, com o Filho de Deus, que crê no Evangelho, porém, entretanto, quer andar na carne, não, já que eu sou predestinado, então eu posso fazer, o que eu quiser da minha vida, é, Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive, em mim, não, já que Jesus me elegeu, então, eu, eu posso aprontar, encher a cara, me prostituir, porque na minha vida, não há condenação, para a eternidade, não, mas olhe, o chicote estrala, e como estrala, quer ver, olha lá, Hebreus, 10, 26, amém, Hebreus 10, 26, porque se pecarmos, voluntariamente, depois de termos recebido, o conhecimento da, quem está recebendo, o conhecimento da verdade, então agora, está sobre a tua, vontade, errar o alvo, quer pecar, ou não, você sabe agora que é certo, porque agora você tem, consciência, Paulo disse, tudo é lícito, mas nem tudo, nos convém, tudo é lícito, mas eu não me deixarei, ser dominado, por nenhuma delas, Paulo disse aos Gálatas 5, permaneceis, pois firmes, na liberdade, com que Cristo vus, libertou, 5,13, não useis da liberdade, para dar ocasião a, a carne, então eu sou filho de Deus, amém, eu creio em Jesus, amém, eu tenho uma vida eterna, amém, eu não serei extinto, eu não passarei pelo fogo, que é o, o juízo de Deus, deixar de existir, amém, mas se eu pecar, voluntariamente, depois que eu recebi, o conhecimento da verdade, já não resta mais o que? Pelos pecados, e por que não resta? Por que não resta? Porque o sacrifício já foi, feito na cruz, Jesus, não haverá outro sacrifício, o sacrifício, já foi feito, o preço já foi, pago, então o que é que vai acontecer, na vida do filho de Deus, em desobediência, como o filho pródigo, que deixou, tipificando ali a presença, a casa do pai, e a obediência ao seu pai, olha o que vai acontecer, 27, mais uma certa, expectação horrível, e ardor, horrível, de que? De juízo, e ardor de? Que há de consumir, de que há de devorar os? O ardor de fogo, era para devorar, ou é para devorar, os perdidos, mas muitos filhos de Deus, estão com isso na mente, expectação, horrível, de ardor de fogo, sabe o que é isso? Consciência pesada, deita, não dorme, a consciência ali, você está errado, o fogo aqui, na consciência, não era para o filho de Deus, o fogo aqui, na consciência, não é para o eleito, o fogo aqui, na consciência, aquela expectação, horrível, e ardor de fogo, não é para consumir, os filhos de Deus, é para consumir, os adversários, mas muitos filhos de Deus, estão sendo, consumidos, por quê? Porque não estão obedecendo, a voz, do Espírito, quando não obedece, a voz do Espírito, existe na mente, do filho de Deus, essa expectação, horrível, crentes, que vivem, atribulados, crentes, que vivem, com medo, até da sua própria, sombra, crentes, que só vivem, pagando preço, porque ele não crê, no preço que já foi pago, crentes, que só fica, barganhando com Deus, eu vou dar tudo, porque Deus tem que me dar tudo, e se eu der tudo, meu pastor, coloca Deus na parede, de Deus, é obrigado a me dar tudo, e vive aquela briga com Deus, não tem paz de espírito, Paulo disse, o reino de Deus, não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria, do Espírito Santo, quem peca, voluntariamente, depois que conhece a verdade, o evangelho do Cristo ressuscitado, ele não vive em paz, porque existe, na consciência dele, um fogo ardente, que era para consumir, os adversários, então não passe por isso, irmão, que o fogo é sinônimo, de justiça, juízo de Deus, não está falando de um lugar geográfico, onde as pessoas vão ficar sofrendo, eternamente, olha lá, Hebreus 12, 29, porque o nosso Deus é um fogo, fogo que consome, Deus é um fogo consumidor, ou seja, Deus destrói, nos filhos dele, ele destrói com o seu fogo, as obras da carne, nos dá perdição, ele, aniquila, eternamente, Senhor, me batiza com o teu fogo, vai, quer ser queimado, quer estar com essa consciência, Senhor, me batiza com o teu fogo, eu vou traduzir, Senhor, me batiza com o teu fogo, porque João Batista disse, ele batizará com o Espírito Santo, com o fogo, então eu quero o teu fogo, Senhor, me batiza com o teu fogo, traduzindo, é viver perturbado, crente vivendo perturbado, com a expectação horrível, e ardor de fogo, no juízo, que era, para consumir, os adversários, quem está entendendo? Eu espero que esteja entendendo, porque o nosso Deus, é um fogo, consumidor, se a perdição, é a impossibilidade, de viver eternamente, ou seja, deixar de existir, perdição eterna, é deixar de existir, não tem nada a ver, com sofrer eternamente, dentro do tal do inferno, que era uma referência, ao Geena, que a religião faz, que é o vale do filho de No, onde animais eram jogados, e pessoas eram jogadas, e um chofre lá, e o fogo ponhava seguro, e era cheio de lava, cheio de bicho, então esqueça, esse negócio de inferno, no sentido geográfico, e eterno, perdição eterna, é a pessoa, ou as pessoas, que foram impossibilitadas, de ter vida eterna, os filhos da perdição, e o que é vida eterna, para os filhos de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 1, e vós, vivificou, estando vós mortos, em ofensas, e pecado, você, amado, foi vivificado, em Jesus Cristo, Colossenses 2, 13, e quando vós, estavas mortos, nos pecados, e na incircuncisão, da vossa carne, vós, vivificou, juntamente com quem? Com ele, quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos, no Espírito, ou com ele, perdoando-vos, algumas das ofensas, todas as ofensas, isso é vida eterna, descanso, no Senhor, segundo a Timóteo, capítulo 1, versículo, segundo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, olha lá, olha o que Paulo escreve a Timóteo, para a igreja, que nos, não é que nos salvará, o emprego do verbo, aqui é passado, não é nem presente, que nos salva, e nem futuro, nos salvará, porque a salvação, foi aonde? Aonde? João 19, 30, ele disse, está, consumado, que nos salvou, e eu aceitei Jesus, e, e chamou com a santa, vocação, não segundo as nossas obras, não, Jesus só me chamou, porque eu deixava de beber, não bebo mais, porque eu xingava, não xingo mais, porque eu batia no meu pai, não bato mais, não, Jacó, e Esaú, antes de terem nascido, antes de terem feito, bem ou mal, para que a eleição, fosse confirmada, Deus escolheu, Jacó, que era um trapaceiro, enganador, e odiou quem? Esaú, que era um jovem, muito bom, cuidava do seu pai, da sua mamãe, mas Deus não quis ele, Deus amou, Jacó, e aborreceu Esaú, isso antes deles, nascerem, e cadê o livre-arbítrio agora? não, é porque Jacó, levantou a mão, e foi lá na igreja do pastor, pastor um gil, ele aceitou Jesus, e Esaú não quis Jesus, então, não, nada disso, antes deles nascerem, está onde? Romanos capítulo 9, versículo 5 a seguir, antes deles nascerem, terem feito bem ou mal, para que a eleição, ficasse firme, segundo Deus, segundo o propósito de Deus, Deus escolheu Jacó, e aborreceu, a Esaú, então, amados, que nos salvou, e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu que? próprio propósito, e graça, que nos foi dada em? antes dos tempos, dos séculos, ou antes dos tempos eternos, ou seja, Paulo disse aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, que nos elegeu nele, antes da fundação, do mundo, antes da criação do cosmos, do cosmos, Deus já nos tinha, escolhido, coisa linda, porque não é pelas nossas obras, mas pelo seu, próprio, propósito, não, é pelo meu, livre arbítrio, é eu que decido, se eu vou para o céu, ou se eu vou para o inferno, se eu aceitar Jesus, o pastor disse, que eu vou para o céu, se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno, sofrer, com o dragão, com o diabo, eternamente, não irmão, o que a Bíblia chama de inferno, na Bíblia, era, Sheol, ou eles interpretam, como inferno, Geena, ou Geena, e também, o Hades, que quer dizer, lugar dos mortos, vamos lá, amém, e que, é manifesta agora, pela aparição, de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, o qual fez o que? Destruiu, agora, Deus destruiu a morte, por meio de Jesus Cristo, na vida de quem? Dos filhos? Dele, na vida dos filhos de Deus, não existe, morte, porque a morte eterna, é aquilo que impede, o homem de ver Deus, de ver a vida, Deus, por meio de Jesus, destruiu a morte, e trouxe, a luz, e a vida, e é o que? A imortalidade, pelo, você não morre mais, primeiro a João, capítulo 3, versículo 14, nós já passamos, da morte, para a vida, porque amamos, os nossos irmãos, quem não ama, os seus irmãos, permanece na, morte, permanece na morte, mas, nós passamos, da morte, para a vida, porque passamos, da morte, para a vida, porque Jesus, na cruz, destruiu a morte, e trouxe a luz, conhecimento, vida eterna, e imortalidade, você não é mortal, você é um ser, imortal, como assim irmão, um dia eu não vou morrer, não, um dia tu vai ser, destruída, tua matéria, a carne, mortal no corpo, mortal na carne, mas, imortal, no espírito, você, o filho de Deus, não verá morte, quando ele apagar aqui, o corpo vai para, o pó, e o espírito vai para onde? para Deus, que o deu, o corpo, a matéria, vai para o pó, mas o espírito, vai imediatamente, para Jesus Cristo, isso é o arrebatamento espiritual, não é coletivo, não é no sentido literal, todo mundo subindo, e o piloto do avião, é porque Damaris cantou que é assim, e o piloto some, e os passageiros que não aceitaram Jesus, ficam, e o avião cai, para que bagunça irmão, nada vem uma coisa com a outra, quem não vai para a glória, é porque não tem vida eterna, o juízo já foi decretado, quem crer tem a vida eterna, quem não crer, já está condenado, acabou, os filhos de Deus, partiu daqui, imediatamente para o pai, Paulo disse, eu queria partir logo, e estar logo com o meu Senhor, porque isso é muito melhor, mas eu julgo necessário, ficar mais um tempo aqui, para dar frutos, para edificar a igreja, aos coitados, nossos irmãos, ficam com medo, de morrer, e não sabem se vai para o céu, ou se vai para o dito do inferno, e lá vai ter um diabo, para ele lutar, e o bicho que não morre, e o fogo que não apaga, porque não entenderam, não entenderam, não compreenderam, mas a luz, o conhecimento, chegou na tua vida, o entendimento, chegou na tua vida, porque Jesus é a, luz, ilumina, todo aquele que está em treva, no engano, na escuridão, Romanos capítulo 8, versículo 2, eu amo esse texto, porque a lei do Espírito de, em Cristo Jesus, me livrou, da lei do pecado, e da, maravilha, olha para isso, olha para isso aqui, não tem como, não dá glória a Deus, faz igual o sistema, vai dando glória, vai dando glória, não tem como, não dá glória a Deus, que palavra é essa irmão, que os nossos irmãos, leem, mas não entendem irmão, os filhos de Deus, no contexto, de Romanos 8, 28, todo mundo gosta, daquele versículo né, todas as coisas, coopera para o bem, daqueles que amam, ao Senhor, daqueles que foram chamados, segundo o seu, propósito, 30, porque os que antes, predestinou, a esses também, chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também, glorificou, porquê, porque a lei, do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou, da lei, do pecado, e da morte, você não está em Moisés, Ministério de Condenação e Morte, você está em Jesus Cristo, graça, e verdade, a morte, não prevalece mais, porque o último inimigo, a ser vencido, foi, e Jesus venceu, quando ressuscitou, dentre os mortos, olha lá, estou, estou aprendendo aqui ainda, e agora irmão, é, eu deixei isso aqui, para o final mesmo, de propósito, só para, meter um medo em vocês, tem gente que tem um medo, de Apocalipse, só pelo nome, Apocalipse, e quando vem aquele, abençoado falando lá, que era jornalista, Apocalipse, eita né, fala bonito, o homem fala bonito, ah, se ele entendesse, isso aqui também, vamos lá, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, vamos, agora vamos entrar onde, nós estávamos na mente de quem, nós estávamos no entendimento de, Paulo, Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, nós estávamos primeiro, no raciocínio, de Jeremias, nós estávamos, no raciocínio, do rei, Josias, nós passamos pelo raciocínio, de João Batista, nós entramos no raciocínio, de Jesus de Nazaré, nós viemos, para o raciocínio, também de Pedro, nós entramos no raciocínio, de Paulo, ou seja, a mesma forma, o mesmo modo, de pensar, de entender, porque se eu, se eu olhar, com o meu raciocínio, eu não vou compreender, então, eu tenho que olhar, com o ponto de vista, daqueles que viveram aquilo, é claro, que o, a visão é do Espírito, o entendimento é do Espírito, mas eu preciso, me posicionar, entender, o que eles, o que eles, entendiam, e aprender, dentro daquilo, que eles viveram, então, vamos lá, para a ilha de Pátimo, lá antes, do ano 70, onde o nosso irmão João, estava, preso, por quem? por Roma, João era, prisioneiro de Roma, então, João não podia falar, abertamente tudo, tinha que falar, por meio de enigmas, a besta, as dez cabeças, os chifres, os quatro cavalos, ele estava, tudo se referindo, ali a Roma, ao império romano, a Nero, Vespasiano, a Tito, a destruição, que ia ocorrer, no ano 70, profecia de Daniel, que ia se cumprir, no ano 70, a manifestação, do filho do homem, sobre as nuvens, então, vamos entender, a mente de João, porque senão, nós vamos ficar perdidos, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, olha o que João disse, e vi, os mortos, ele viu os mortos, grandes, e pequenos, que estavam, diante, foi uma visão, João, na sua visão, ele, ele viu os mortos, grandes e pequenos, imagina aqueles, grandes reis, que morreram antigamente, antes de João, João, contemplou o trono, e viu, diante de Deus, aqueles mortos, mortos, que não estavam, mais mortos, já estavam com o pai, ele viu, diante de Deus, os mortos, grandes e pequenos, ou seja, aqueles que já estavam, reservados, para a eternidade, era uma visão, algo que ia ser consumado, mas João, Deus já antecipava, para João, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam, diante de Deus, e abriram-se, os livros, e abriu-se, outro livro, que é o livro da, o livro da vida, só vai estar, os predestinados, os eleitos, as ovelhas, o trigo, os exemplos, que Jesus usava, então João, diz que, abriu-se, o livro, e abriu outro livro, que era o livro da vida, e no livro da vida, o que aconteceu? Os mortos, foram julgados, pelas coisas, que estavam, escritos, livros, segundo as suas, pronto, segundo as suas obras, eles receberam o julgamento, obra de galardão, Paulo também diz, em 1 Coríntios 3, a partir do 10, quando nós lemos, que ele lançou o fundamento, e ele diz no versículo 14, a seguir, se outro edificar, sobre esse fundamento, fundamento que é Cristo, veja como edifica, porque se alguém edificar, palha, feno, madeira, a obra de cada um, será queimada pelo, todavia, o tal, será salvo, como pelo, fogo, é salvo, mas sofre um bocado, filho de Deus aí, sofrendo um bocado, é salvo pela graça, mas só vive provado pelo fogo, então, João diz que viu lá, no livro da vida, os mortos, que foram julgados, pelas coisas, que estavam escritas, nos livros, segundo as obras, as suas, obras, então, Davi disse, no salmo 139, no versículo 14 ao 16, ele, maravilhoso, ele dava graças a Deus, pela maravilha, do seu nascimento, maravilhosas, são as suas obras, ele diz, que ainda informe, no ventre de sua mamãe, todas as coisas, já tinham sido determinadas, e escrito no livro, sendo que nenhuma delas, ainda, havia, é disso que João está falando, tudo que foi praticado, já foram julgados nos livros, segundo as suas obras, e João, viu os mortos, pequenos e grandes, grandes e pequenos, que já estavam diante de Deus, os da salvação, e aí João, 13, e deu o mar, os mortos, que nele havia, e a morte e o inferno, deram os mortos, que neles, morte, presos, antes, do calvário, os filhos de Deus, que estavam mortos, presos, no antigo pacto, quando Jesus morreu, ele desceu, ele desceu aonde? Tem tradução, que diz que ele desceu no inferno, ele desceu as partes mais baixas, do rádiz, que eles traduziram aqui, para o inferno, rádiz quer dizer, lugar dos, mortos, quando Jesus morreu, todos os eleitos, de todas as épocas, de todos os tempos, que estavam mortos, Jesus ao morrer, quando ele morre, ele desce lá, e ele ressuscita, aqueles eleitos, que estavam retidos, presos, na morte, e no, xéol, ou rádiz, que é, na, se, putura, ou na, cova, mas irmão, aqui está morte, e inferno, eu já falei para vocês, esqueça a linguagem romana, esqueça a tradução, que chegou na tua vida, porque nos originais, não, consta, inferno, vamos continuar, 14, apocalipse, 20, 14, e a morte, vou ler agora, correto, e a morte, e o rádiz, ou xéol, foram lançados, aonde? hã? ô irmão, dê um nó aqui agora, o lago de fogo, tipificava o que? o juízo, fim, então, o que é que João está dizendo? para os filhos de Deus, para vocês, para a igreja, e aí, e aí, a morte e o inferno, foram lançados no lago de fogo lago de fogo tipificava extinção para os filhos de Deus a morte e o Hades, sepultura foram extintos, acabou para a igreja de Jesus não existe morte eterna e não existe Hades, sepultura porque o justo como Jesus e nós fomos justificados nele não verá a corrupção a morte e o inferno, a morte e a sepultura lugar dos mortos, foram lançados no lago de fogo isso é uma linguagem de João, estamos na mente de João lá na ilha esta é o que? a segunda? a eternidade então a segunda morte recebeu a morte e o inferno que é lugar dos mortos isto é a segunda morte os filhos de Deus não verão a morte e não ficarão na corrupção no lugar dos mortos porque os filhos de Deus não é a carne é o Espírito e Paulo diz que viu Hebreus 12, 22 a nova Jerusalém que descia do céu a universal assembleia os primogênitos dentre os mortos os Espíritos aperfeiçoados o teu Espírito é eterno a morte e o Hades foram lançados no fogo foram extintos não existe mais para a igreja de Jesus 15 aquele que não foi o que? achado escrito no livro da foi lançado aonde? o que era o lago de fogo? na mentalidade de João como judeu Geena vale de nó crematório então João está dizendo aquele que não foi achado escrito no livro da vida ou seja aqueles que não são salvos foi lançado no lago de fogo acabou isso é perdição eterna aqueles que não tiveram o livro escrito no livro da vida foram extintos lançado no fogo que ele disse que não se apagava que tipificava o juízo de Deus tem mais? agora Paulo vai explicar isso e nós terminamos olha aí 1 Coríntios capítulo 15 versículo 53 olha o que disse Paulo porque convém que isto que é corruptível o que é corruptível? matéria porque convém que isto que é corruptível? matéria carne se revista da incorruptibilidade ou seja a nossa verdadeira habitação que é celestial os nossos corpos que passarão pelo processo de glorificação e isto que é mortal a carne quando você partir ele vai se revestir da imortalidade porque Paulo 54 1 Coríntios 15 54 e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade então cumprir-se a palavra que está tragada foi a morte na a palavra já está escrita vai se cumprir no nosso tempo na nossa partida porque naqueles que já partiram já se cumpriram porque a palavra já está escrita o corruptível já foi revestido do incorruptível o carnal já foi revestido do espiritual já deixaram a terra e já habita nas mansões celestiais então Paulo está falando ainda em vida que o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade o que é mortal vai se revestir da imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória e aí vem uma pergunta onde está ó morte o teu aguilhão Paulo está perguntando onde está o morte o teu aguilhão aguilhão era uma lança com uma ponta pontiaguda para ferir o gado espetar os bois então a morte ela fazia o que feria matava aí Paulo vem nesta mente usando esta figura de linguagem e trazendo esse raciocínio onde está o morte o teu aguilhão que nos matava que nos feria onde está ó ó diga radis ó esquece inferno onde está ó radis ó sepultura ó cova ó lugar dos mortos onde está o lugar dos mortos a tua vitória porque ele desceu mas o terceiro dia ele ressuscitou para nos da vida e vida eterna Paulo diz onde está o morte a tua vitória tradução errada do latim onde está ó inferno interpretação errada onde está o vale de fogo onde está ó xeol a tua vitória está onde explica aí Paulo pelo espírito nós entendemos ora o aguilhão da morte é o ou seja o aguilhão da morte que nos feria que nos matava era o pecado que entrou por quem por Adão mas não havendo lei não havia pecado o pecado estava no mundo mas não tinha lei para imputar o pecado para condenar o pecador então não havendo lei não havia condenação Paulo diz ora o aguilhão da morte é o pecado a força do pecado é a quando Deus deu a lei não foi para justificar foi para condenar porque a lei dava força ao pecado porque ninguém sabia que desejar o que era do próximo era pecado se a lei não dissesse não cobiçarás o teu próximo ninguém sabia que adulterar era pecado se a lei não dissesse não adulterarás ninguém sabia que matar era pecado por isso que Caim mata Abel com aquela consciência mais relaxada porque não tinha uma lei de imputação de culpa nele mas quando Moisés veio 2 Coríntios 3 7 ao 16 o ministério de Moisés era um ministério de condenação e morte porque a lei dava força ao se você se vê debaixo da lei você se vê e consequentemente em morte e é por isso que muitos filhos de Deus crê no inferno no fogo no sentido de crematório eterno porque eles estão na lei irmão e a lei dá força ao pecado mas nós estamos aonde olha lá olha lá olha nós estamos onde estamos nós Romanos 10 4 porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que tem alguém que crê aqui então você não está na lei você está em Cristo que é o fim da lei que não existe mais na tua vida morte Hades Sheol fogo do Geena e muito menos esse inferno fajuto que a tradução a tradição religiosa inventou para meter medo aos filhos de Deus e aqui nós encerramos em Romanos capítulo 6 versículo 23 vamos entender isso aqui e nós encerramos porque o salário do pecado é a era o preço porque a lei dava força o pecado então para pagar era uma dívida então para pagar alguém tinha que morrer quem morreu por nós porque o salário do pecado é a morte mas o que o dom pago com 10% mas o dom gratuito de Deus é o que a vida por Cristo Jesus Ele é digno Ele é digno vida eterna por Cristo Jesus o nosso Senhor amém? amém meus amados que o Espírito Santo continue te edificando que esta palavra esteja a cada dia sendo reavivada no teu coração amém amém